A saudade no coração do capoeira É igual a uma rasteira, faz bem mal parar Ou então faz, toca um toque de angola Onde o capoeira chora, mesmo sem querer chorar Aí se vê no lamento do guerreiro Sem rumo, sem paradeiro Poeta que aparece Ele se esquece Que é forte e perigoso Tira o lenço do pescoço E joga o verso no ar Me diz amor Por favor Espero um pouco Um vai me trocar por outro Vem aqui Já volto já Vamos embora Vamos embora A Lapa é um lugar do Rio de Janeiro Que é um berço de malandragem Amém